Fala galera, eu sou o professor Leandro Luiz e estamos aqui para mais uma aula de física. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no meu canal, caso ainda não seja inscrito, tá ok? Deixe o seu like depois de assistir o vídeo todo, se você achar que o vídeo merece um gostei, um like, um joinha, então você vai lá e clica, e deixe seu comentário caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão também, e ative aquele sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo de física, de música, de games, de vinho, você vai receber a notificação aí no seu celular ou no seu computador falando que eu postei um vídeo novo lá para você poder assistir. Tá ok? A aula de hoje vai ser a aula de física, tá? Mais direcionada para a física das radiações. E por falar nisso, o meu livro está pronto para ser lançado, falta só marcar a data de lançamento e o local. Então eu vou gravar um vídeo futuramente falando qual local, qual data, para que você possa me prestigiar e no lançamento do meu livro novo, Curiosidades em Física das Radiações. E a pergunta de hoje, vou começar com uma pergunta, tá ok? Seria, você sabe a principal diferença entre radiação X e radiação Gama? Tá ok? Essas radiações, né, ambas são eletromagnéticas, de origem eletromagnética, ou seja, não são partículas, tá? Ambas se propagam no vácuo e no ar com a mesma velocidade, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou então 300 mil quilômetros por segundo, tá ok? Que é a velocidade da luz no ar e no vácuo, tá? Seria aquela constantezinha C, que as pessoas chamam de constante C, né? C é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Só uma curiosidade, esse C não é de constante não, esse C é de Seller, tá? Uma palavra de origem grega que significa nada mais rápido que, tá ok? Que seria a velocidade da luz. Outra curiosidade, se nós, né, a gente com corpo com massa pudesse correr com a velocidade da luz, igual o de flash, tá? A gente daria 7 voltas na Terra em 1 segundo, tá ok? Então, vamos voltar à pergunta. Eu tenho radiação X e radiação Gama, tá ok? Ambas se propagam com a velocidade da luz C, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ambas não têm massa, tá? Ambas não têm carga elétrica. Ambas têm alto poder de penetração e uma energia muito alta também. E ambas têm um comprimento de onda muito pequenininho. Então, como que eu poderia diferenciar uma da outra? Como que eu saberia se a diferença, a principal diferença entre a radiação X e a radiação Gama? Essa pergunta foi feita numa defesa, num membro de mestrado, de doutorado, de um aluno no curso de Física, que eu estava presente. E o membro da banca fez essa pergunta. Em relação à radiação X e Gama, considerando que ambas tenham a mesma energia, qual seria a principal diferença? No momento, o rapaz não sabia, não se esqueceu, não conseguiu responder. Tá ok? E eu faço essa pergunta pra você, que está aí do outro lado da telinha. Você sabe a principal diferença entre a radiação X e a radiação Gama? Sem usar a equação de Planck, que fala que o comprimento de onda ali é diferente em uma faixa, então é energia, tá ok? A principal diferença em relação à natureza delas, sacaram? Isso aí, a principal diferença entre esses dois tipos de radiação X, que foi descoberta por William Kondreuth em 1895, o primeiro prêmio Nobel de Física. Está lá no meu livro também, Curiosidade em Física das Radiações, tá ok? Qual a diferença entre a radiação X e a radiação Gama em relação à sua natureza? A maneira com que ela é formada, com que ela é produzida. A radiação X é produzida na eletrosfera do átomo. Vamos falar de uma maneira simples. É produzida na eletrosfera do átomo, na transição, né? Quando um elétron migra de um orbital superior para o inferior, essa diferença de energia é dada através da emissão de uma radiação, né? Que seria a radiação X, tá? Isso foi estudado por Niels Bohr, que ele quantiza o átomo, que ele fala que quando um elétron passa de um estado para o outro, ele pode emitir ou absorver energia, tá? No nosso caso aqui na forma de radiação, seria a radiação X característica. A radiação X pode se produzir também quando ela passa ali, ó, próximo do núcleo na eletrosfera. E aí o elétron, né? Quando o elétron está passando próximo do núcleo na eletrosfera, ele é atraído. O elétron negativo é atraído pelo núcleo positivo. E aí essa desaceleração, essa curva que o elétron faz, ele emite radiação X na forma de Bremstrahl, tá? Radiação de Bremstrahl. E, então, assim, a produção da radiação X, né, a natureza dela seria ali. Ela é produzida na eletrosfera. Já a radiação gama, ela é produzida no núcleo atômico. Então essa seria a principal diferença entre radiação X e radiação gama em relação à sua natureza. Uma é produzida no núcleo atômico, tá? E outra é produzida na eletrosfera. Entenderam? Então espero que vocês tenham gostado dessa microaula de física das radiações. Qualquer dúvida, escreva aí no comentário, tá ok? Deixe seu like novamente. E essas e outras curiosidades estarão presentes no meu próximo livro, que está lindo, já está quentinho. Curiosidades em Física das Radiações, que será lançado, já sei que será lançado no Rio de Janeiro, tá? Na Cidade Maravilhosa. Eu vou ter o prazer de recebê-los ali na minha cidade natal para poder dar um abraço, conversar sobre física e lançar o meu livro tão esperado, esse segundo livro aí, tá ok? Fiquem na paz, vivam a vida, sejam felizes, pratique o bem sempre e leiam livros!